A CIDADE NO BRASIL Acredita, é muita falta de maturidade da sua parte mesmo, né? Olha onde a gente vai parar, né? Eu não sei por que essa bobagem... Eu sei que vem a nossa bobagem na lista. Ah, é o que vem daí? Eu sempre... É o que vem... Não, não é minha. Quem que anda fazendo piadinha sem graça o tempo todo? Piadinha, não casei com você, não casei com a sua mãe, não. Ah, é? Aliás, a minha mãe agora é motivo de piadinha sua, né? Você queria o quê? Baixinha, gordinha... No tijão de gás... Que isso? Me poupe de mim, só nem isso. Sabe o que é? Aquela história. Antes de casar, rir da piadinha. Depois consegue casar com o babaca, não precisa mais rir, né? Você quer saber? Você tá se divertindo com isso. Você quer acabar com o nosso casamento? Fica rindo! Vai passear com o tijãozinho de gás. Fica rindo com ele! Quer saber? Eu vou embora. Vai embora! Você tá casado com a sua mãe, tá casado com o tijãozinho de gás. E aí, qual piada você gostou mais? Faz. Faz dois anos que eu passo nesse analista. E esse cara só tá risado, ele só ri. O Bésinho... Pera um pouquinho! Bé, Bésinho, bé... A toen foi uma chope-de-estróica, chope-de-estróica